Oh, que roga, que te ama, que te adora, sente saudade e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém, 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 Jerusalém. Jerusalém, eu te amo, eu te adoro, te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. É os filhos de Azaf, da glória, é os filhos de Azaf, fazendo obras de liga, nós toca mais.